Muito prevalente no pensamento da tecnologia na vida pública do Brasil, que eu acho bastante mais que em outros países semelhantes, inclusive em países como a China, por exemplo. E nós temos o fato de que a teoria econômica já tem um grande consenso contra o intervizioismo microeconômico, mas é ainda não o caso com a matéria. E esse é o meu tema, a pergunta em que forma a teoria austríaca pode retrasar o intervizioismo macroeconômico? Que é um intervizioismo da política macroeconômico? Isso é quase um assunto que também pode falar com a Europa como uma coisa normal. E quanto o intervizioismo e a matéria econômica é um problema de reserva, manipula mercados, etc. E agora, na desse problema, você pode retrasar o intervizioismo macroeconômico? E agora, eu vou começar a tratar da economia da política, economia da ideologia, das posições ideológicas. Mas eu procuro uma coisa um pouco de carinho, procuro acercar este problema, cortos métodos da macroeconomia mesmo. E é um pouco de desafio. Essa ideia me chegou quando estava na Universidade Francisco Marocchino em Guarimara. E agora, nós temos essa necessidade de desenvolver uma forma de macroeconomia. E se olhamos aqui, aqui temos a microeconomia, estas variáveis microeconômicas têm uma realidade na acção humana. Mas é um ponto. Por isso, para a microeconomia, não é como estaria na acção humana, não é como estaria na acção humana. Mas então, se chegamos à macroeconomia, estes mesmos variáveis do nível macro não tem mais uma realidade, da acção humana, não é como estaria na acção humana. Por exemplo, uma renda familiar e pessoal é uma coisa de acção humana. E, por exemplo, se tiver um salário, se tiver um salário, se tiver um salário, se tiver um salário. Mas um produto de renda regional, renda regional, é um construto estadístico. Mas é uma coisa mega. E a mesma coisa, especificamente, como se tiver um preso, é um preso individual, como se tiver um produto proposta, como se tiver um preso, tem uma realidade da acção humana. Mas por uma estatística, um nível de preso, existe apenas uma forma de estatística. E, em que, em muito importante neste sentido, não podemos aplicar causamidades nestes áreas. Então, a grande crítica que nós fazemos contra a macroeconomia convencional, de tomar estas variáveis, estas estatísticas, se sejam atores. E acho muito importante diferenciar entre variáveis que tem uma relação de um ator, ou de uma relação humana, e uma outra forma de estatística, que, no maior, se pode fazer com coordenações. Mas não há uma forma de causalidade. Não pode dizer que o nível de preso causa uma certa. É mesmo que, aeróbicamente, se poderia dizer que é uma febre individual, é um facto de causa. Mas o ferre medio no hospital, já faz sentido de causa de causa. É só um grande erro, na perspectiva da teoria austria. É claro que a macroeconomia convencional pode causar com manipulação dos conjuntos estatísticos uma outra coisa. Por exemplo, um caminho precisa andar sobre um caminho individual. Mas se vê que tem uma relação entre os diferentes valores, variáveis microeconômicas e sua correspondência macroeconômica. Mas com essa grande diferença entre os diferentes variáveis e uma realidade, que é uma relação entre os diferentes variáveis, que faz uma certa questão individual. que é uma relação entre os diferentes variáveis, que é uma relação entre os diferentes variáveis. Simplíssimo, claro, que se faça uma abordagem macroeconômica. Na escola austríaca, a pressionista obtém uma abordagem a priori nesse sentido, que passam a fazer uma refutação de uma posição acreditomática pelas estadísticas ou economia. Assim, a tentativa é desenvolver um modelo puramente lógico, sem usar a questão da literaria, um modelo antipositivista, um antropositivismo. Isto também é uma diferença fundamental quando a matemática convencional, uma tese aparece, um antropossessão é refutar esta tese como estrutura empírica. E aqui devemos refutar logicamente. É mais difícil. As posições políticas têm uma peripação. O primeiro é a posição registradiológica e depois, como por exemplo, o contrário é a situação de liberdade e o resultado de serviços postulados, é muito lógico. E o ponto é, que a política não é econômica, então, é um antropossessão, mas também é um antropossessão, mas também é um antropossessão. E hoje, todas as economias como bancos privados, na política, na monetária, sem refletir muito sobre isso, como um pacto, não é um antropossessão. E uma fixação de preços, uma taxa de juros e uma fixação de candidatos, na verdade, com a massa monetária, a base da massa monetária. Agora, chegamos a um ponto onde temos uma variável famosa, uma moeda que é entre micro e magma e a carta de juros. É uma variável muito baixa nesse sentido para a marca. Porque aqui a massa monetária, por exemplo, tem um efeito sobre a nossa atuação e se vê em grande, deixa de juros ou não e recebe uma coisa como não vai ter outra coisa que não tem. E tem uma relevância na marca. Como é que se pode um pouco comparar com a língua? A língua surge de reações individuais. Não sabe, 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 mas sim existe um fenômeno macro. E os usamos este para comunicar. Assim, nesse sentido, os dados de juros, a massa monetária, a moeda, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe. Mas também, em sua essência, tem um fenômeno macroeconômico, a massa monetária. E este foi reconhecido bastante cedo, um dos primeiros que notou o efeito deste fenômeno macro sobre preços individuais, na massa monetária sobre preços individuais, foi o Nicolau Copernicus, um astrônomo, que também preparou um ano de um ano para o governo de Prússia, neste tempo, no século XVI e XVI, sobre o impacto da massa monetária sobre os preços do feminismo. Já é um bem meu conhecimento e pura história de grandes modos até mais modernos que reconheceram este fenômeno. Como a macro, esse é o meu fenômeno macro, que impacta sobre a microeconomia, mas sempre devem pensar, a nós é travessemos, como eu explico bem, surge das relações de micro. Agora, entramos um pouco em uma análise um pouco técnica, mas comumente é mais simples, que possui uma famosa fórmula desta relação que se chama Theoria Quantitativa da Moeda. . E a sua forma naus-artisticária, simplesmente pensar que a multa cheia, aqui simplesmente para variação em porcentos, 5% da mudança da massa monetária, provoca um certo taxa de limitação, monetarismo hoje em dia. Mas isto é uma versão simples, enquanto uma mudança de candidato da modera, em forma de definir-se, enquanto uma mudança de candidato da modera, que, eventualmente, todos os preços eram na ordem de todos os preços na mesma maneira, no mesmo grau, no mesmo tempo. Agora, quando modelar isto, temos muito trabalho a fazer, nos hospitais, através de trabalhar, é um grande projeto da Responda Projeto dos Economistas, que foi feito junto com a estrutura da produção e estamos quase no começo deste projeto. Agora, por enquanto, se precisa usar a fórmula menos ou a fórmula mais simples, para no mesmo descobrir o que é a raça da política macroeconômica, para mostrar que isto é uma intervenção, isto é um ponto da posição da escola austríaca, que senhores, senhoras, que vocês fazem, na política macroeconômica, estabilização da economia, uma coisa de hibris, uma coisa de prevenção do conhecimento, uma coisa altamente rara, que precisa ser mudada em outras formas, que preestam dizer o livre mercado, também para modera, por exemplo, estas consequências. Interessantemente, quando você já trabalha, trabalha muito sobre novas formas de sistemas monetários, prevenção, etc., e outros, ainda precisamos mostrar que o sistema atual não funciona e por que não funciona. Isto é a base da equação da equação de droga, que é uma fórmula que relaciona a moeda, a droga da moeda na outros. Primeiro, por exemplo, dá uma .... Primeiro, eu estou em seguida, eu vou andar mais por aqui. Ah, ok. Agora estamos conversando. Estamos aqui? Aqui há uma salga moderna, a sua velocidade, com um produto, agora estamos na marca de economia, e com um nível de preços. E o que está no controle do Banco Central? E a pena, que é muito importante a localidade, a localidade agora, é a base monetária. Se fala muito ao controle da massa monetária. Algunos monetaristas mesmo, mas o Banco Central pode controlar e apenas a base monetária, e a massa monetária é unificada, e o unificador monetário é o controle do Banco Central. Porque isso depende da nossa atuação dos mercados financeiros, da atuação dos bancos comerciais, que se chama de taxa de reserva, que eles não têm. E destas diferentes reservas compensatórias, aqui no Banco Central tem alguma atuação, mas com as reservas precaucionais e voluntárias, já não têm mais. E ainda pior, na vista da política macroeconômica, é o fato de que a ação humana na economia determina a velocidade. Agora, nós olhamos a situação. Vimos com a velocidade, primeiro temos esta base monetária, no meio, o multiplicador e a velocidade. O que, em termos de ação humana, pode ser determinada da política macroeconômica, da política monetária e da base monetária, que como atores, são os mesmos do Banco Central, do Brasil, que fazem decisão sobre a base monetária e a taxa de juros. Mas aqui já, o multiplicador monetário, temos o sistema bancário, o mercado financeiro, tomadores de empréstimo e palpadores. Aqui já entra a ação humana individual no sistema, que ainda está mais presente na velocidade. Quando os proveitores, em termos grandes, estão noeda, atores que passam pagamentos e mantêm caixa. Agora, isto já mostra que a coisa aberturosa é, na vista, ser do Banco Central, é controlar a massa monetária. O controlar a economia, via o controle das taxas de juros básicas e, no caso do Brasil, é a base monetária, porque o resto é fora de um controle integrado. E agora, se entrarmos ainda mais, quase mais detalhado no contexto, nós podemos mostrar a prevenção do conhecimento com a mesma abordagem do lado do modelo que iniciamos, da política macroeconomia da PNSA. Os monetaristas, hoje não se chamam mais monetaristas, se chama megas-carnitivação ou outras coisas, PN, etc. Mas, basicamente, em forma de monetarismo. Então, do lado mesmo, temos ainda o PNSA, o mesmo lugar, 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 a política macroeconomia da PNSA. Os dois, duas coisas se podem mostrar com esta abordagem, como caminhos realmente problemáticos e errados. Por exemplo, equação de troca, como falamos, massa monetária, velocidade, nível de preço, produto, e isto se transforma em uso Y. Os economistas sabem que este símbolo Y é a renda nacional. Para continuar, mas esta renda nacional. Tendemos aqui igual a base monetária multiplicado con multiplicador monetário e a velocidade. E, assim, se olhamos os gastos no modelo dominante da política macroeconomica, quando você assiste a um discurso político, você pensa em discussão sobre gastos, gastos no governo, impacto dos gastos, etc. Nós olhamos agora, parece complicado, mas não é? Nós vamos ouvir a derivação, que este Y, conselho, consumo, investimento e outras formas de gastos, contém dentro de si preços e candidatos. Assim, quando um governo gasta, e nossa abordagem mostra isto, a primeira pergunta é, você gasta? Ok, você gasta 10 bilhões por qualquer projeto? Entram estes gastos na quantidade, na economia real, ou simplesmente nos preços? E como você pode controlar, em que forma este gastos aqui, em qualquer área, se manifesta na economia, quando você não tem, não pode ter, nessun arquitetura não pode ter controle completo? E se olhamos agora neste conjunto, na base monetária, na base monetária monetária, multiplicado monetária no m, a massa monetária, aqui temos um problema, se está fora de controle, agora este m, multiplicado com sua velocidade, não vai ter fora de controle, né? Nos dá este Y, na renda nacional, que em sua vez, no modelo que eles chamam, que em qualquer livro do texto, com os seus gastos, né? Gastos de consumo, investimento por verano e o setor externo, Mas agora surgem, estes gastos contêm, como notamos aqui, não? O elemento de preço e a quantidade, não? Agora, variáveis e atores, e nós temos agora, baseado nesta fórmula, né? Todos estes atores fazem uma abordagem austríaca, né? Neste sentido, quem ir atrás destas variáveis macroeconômicas? Quem faz a acção, não? E nós podemos basear nesta mesma fórmula patrão, Qualquer alívio, propriedade, economia monetária, esse corretor aí, que está, somente, reformulir um pouco para fazer os pontos mais certos, né? Toda esta lista, essa economia tem que continuar, que determina o que está acontecendo, né? E se olhamos agora, né? Também aqui, somente, interessante este fórmulo, né? Simplificado, temos base monetária, a zona de base, demanda agregada, agora, agora tudo este, nós chamamos, multiplicador financeiro, que é a estimação EB, a nível de preço, produto, multiplicador financeiro, monetário, velocidade, né? E agora, se nota, né? Se, por exemplo, isto é, que acontece, por exemplo, hoje em dia nos Estados Unidos, uma Europa, né? Um banco central, um banco central, um banco central, aumenta uma base monetária, né? Mas não pode impactar sobre a demanda agregada, porque o político não financeiro, faz um tomra um proponente, né? Se este político não funciona, mas não há outras palavras, quando isto já acontece, né? Agora, se pode fazer, né? Se a política monetária não funciona, né? Aplicamos a política fiscal, né? E usamos a demanda agregada, com gastos, política fiscal. Agora, a mesma coisa, o resultado pode ser que principalmente os preços aumentam, e o que fica com a área, e você tem inflação, né? Forma de que está inflação, por exemplo, os gastos do governo, porque hoje em dia, o caso do Brasil, e o outro homem, ah, se estes gastos não funcionam, vamos nos concentrar, diretamente, aqui, por exemplo, os gastos do governo, aqui, e compramos em valores físicos e reais, tantas formuladas de qualquer coisa. Neste caso, pode sempre acontecer, que este aumento de G, G, e está compensado por uma redução, ou seja, no consumo, né? O, o que foi o caso, nos estados nidos, que se devemos, né? 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 Um processo commands, aumentaram as importações, a redução das importações, as pessoas gastavam o dinheiro que eles dieron para cobrar caught uh… Agora chega um modelo que eu elaborei que tem semelhanças com o modelo de demanda agregada para economistas, etc., mas no momento eu tenho uma forma de modelagem na área da escola austríaca, em que sentido? Aqui é ML, um pouco macroeconômica liquidity, uma liquidez macroeconômica, e este é multiplicado também, como falamos. Isto mostra o poder de compra. Aqui temos a produção natural, o limite da fronteira da produção, e temos também uma curva cívica. Aqui a dedicação absoluta, e aqui temos a nossa renda nacional. Neste montelinho, você tem quase muitos pontos em um gráfico, em linha de elaboração, nós temos o limite de preço, nós temos a produção, nós temos a renda nacional nominal, nós temos a moeda purificada com a sua velocidade, quando chamamos macroeconômica liquidity, nós temos a produção natural, e quase um crescimento econômico, mas se há menos atores de produção, e um banco clasificado na bolsa absoluta. Esse agora é bastante complexo, mas quero transmitir uma seguinte coisa para mostrar. Este modelo é chamado good side, money side, e esse é um modelo convencional e clásico do crescimento econômico. E se vemos agora um progresso tecnológico, invenção de computadores, ou um grupo financeiro concorda com muita coisa, um curva de pesado. E da mesma forma, essa curva aqui que é um rendimento de capital, a um aumento coragem, E que valentemente contemos isso no conselho muito central da teoria da paupanza autêntica versus force settings, vocês sabem que estão dentro da teoria. Conselhos que sempre fazem muito problema que mostrava, por exemplo, para estudantes. Que força settings, que possibilita paupanza autêntica. Nesse sentido, minha esperança é que este modelo ajuda a ensinar estas coisas. Aumenta também e nós temos um novo ponto aqui, onde é uma produção maior, preços menor, crescimento econômico e deflazionário e um progresso, como se chama, o avanço econômico da forma natural, com progresso tecnológico. E este setor, agora, pode ser um contraste com a política macroeconômica. Uma forma de crescer, uma forma forçada. Como, hoje em dia, o governo do Brasil, desde três, quatro anos, temos que ser, precisamos, precisamos fazer isto, isto, ou arreglar o avanço também. E uma outra obra, um progresso tecnológico. Todamente diferentes tipos de crescimento econômico totalmente opostos. O crescimento com progresso tecnológico, com menos preços mais baixos e aumento da luz. Aqui, agora, o aumento da massa monetária, com todos esses caminhos, procurar este aumento da liquidez no mercado. Ele, de fato, se envolve, na curva cíclica, temos uma expansão econômica como desejada. Tudo parece bem, mas o progresso tecnológico não acontece. Em campos da escolaridade, cada vez se procura uma expansão, uma prorrogação da estrutura de produção, mas a falta de alcança autêntica. Porque isto é a mesma curva como antes. E nos movemos aqui para Tireira, movemos aqui para Tireira, e agora é esta vez que avança. Isto não só avança, é equivalente nos investimentos. Nós precisamos manter esta estrutura de capital que foi instalada. E é isto que vai ser. Os custos, quase. Se pode, mas não dizer, custos de uma construção, é maior que nossa capacidade de investir. E esta situação não se pode manter. Nós temos um regresso, e, interessantemente, não temos um regresso, uma boa somente para o confesão inicial, mas durante esse, que saiu, este falso investimento econômico, cometemos, digamos, maus investimentos. E agora estamos, pior do que antes, uma outra palavra, por isso, nos procuramos um pouco da alegria. Muito obrigado. Obrigado. Muito bom. Muito bem. Vamos iniciar o momento do palco para o Hinfeld. Professor, a última pergunta é Então, a pergunta é o seguinte, na verdade, é um pedido, mas o senhor poderia falar um pouco sobre investimento e lead investment em seu modelo GSMS? O meu investimento em uma categoria da escola austríaca é a diversas abordagens, mas não, quando você busca, não tem uma boa definição, tem um novo investimento. Nesse modelo, tem uma definição bem simples que pode mostrar que é um investimento não sustentável. Não se sabe, o único, o individual, o empreendedor recebe estes impulsos, vamos dizer, a demanda agregada, iniciada pelo governo do Banco Central, e faz um certo investimento baseado nessas informações. É uma rotina que qualquer empresa faça. E quando tudo anda bem, e este está baseado no processo tecnológico, investimentos que são mais eficientes que antes, onde pessoas têm suficiente poder de compra para comprar os produtos, a economia está no caminho laboral de crescimento econômico. Nesse caso, quando esse processo é um investimento com essa, com aumenta a demanda agregada, como você disse, com a política monetária, e outras formas de incentivar o laboral do governo, valha a base de sustentar o projeto. Porque, e agora, tem elementos da teoria neoclássica, este modelo que este está basicamente no modelo de crescimento econômico, que basicamente diz que os custos de manutenção de um projeto de investimento macroeconômico é proporcionado, enquanto o rendimento de capital é decrescente, assim você tem uma curva decrescente e uma curva aliviada. E assim precisamos sempre, quando estamos, isto se chama, do steady state, como se chama excess, steady state, precisamente sustentável, apena su progresso tecnológico, ajuda para continuar. Mas se o governo contrasta, onde tem progresso tecnológico? Mas não é presente. Uma empresa vai investir, quando tem novas ideias, novos conselhos, etc. E onde tem a sustentabilidade, em termos de barbaça investimentos. E no caso deste estimulação, como disse que o governo, este não é um caso, pode ser, às vezes pode ser por acaso, não? Porque tem que ter outras formas do professor de biologia, porque o que acontece é neste sentido, por acaso, funcionar. Mas tem um lugar de ligar e pensar que este é sempre um caso. Bom, a gente não vai ter muito tempo, são várias perguntas, senão a gente estoura o tempo do intervalo e nos atrapalha a segunda palestra. Eu vou fazer mais uma pergunta e passarei mais perguntas ao professor. São duas perguntas aqui que tratam, basicamente, as pessoas ao mesmo tempo, então vou fazer as duas perguntas que são complementares. A primeira, nos últimos anos que a gente tem um aumento dos bancos centrais do mundo inteiro, vem injetando trilhões no mercado, além de aumentar a base monetária várias vezes. E esse momento também aumenta nos seus próprios baixos. Por que a inflação não explodiu? Peraí, professor, a segunda é a seguinte. Alguns anos atrás, neste mesmo evento, o senhor teve um período de grande inflação no mundo, principalmente nos Estados Unidos, em função do aumento da base monetária. Isso foi o mesmo do meu apóstolo. Filipe. Para a primeira pergunta, eu acho que o modelo mostra bem a conexão. O banco central aumenta a base monetária, mas o setor financeiro, incluindo o nosso comportamento, comportamento dos bancos comerciais, reduz o multiplicador financeiro, como ele chama. Assim, esta A de acima da equação fica como o N, aumenta o DN, mas reduz o multiplicador financeiro. O multiplicador financeiro inclui o multiplicador monetário, é a acção dos bancos comerciais, como promovadores de investimentos, como promovadores de investimentos, o V, que somos os promovadores, e como nós usamos o dinheiro nas nossas transações. E esta variável do multiplicador financeiro depende muito das expectativas. podem mudar, estamos perdendo a segunda pergunta, podem mudar rapidamente. Por isso, temos uma grande diferença entre o setor financeiro e o setor real da economia. O setor financeiro é característico, por exemplo, onde temos hoje e amanhã uma forte contracção do multiplicador financeiro, em uma linda terminologia. que na vida real não acontece, precisamos consumir, precisamos consumir, não podemos simplesmente reduzir nosso consumo de hoje e amanhã, mas em forma de finanças financeiro podemos simplesmente pagar em forma de avanças, investimentos, aplicações, etc. E agora chega a grande pergunta, é possível, é provável, que este multiplicador financeiro não se reduz mais, como era o caso nos últimos anos, mas ele vai subir. Ele pode subir e quando sobe, tem dificuldade no mercado, potencial, não é usado. E este significa que o potencial de uma riba de inflação é presente, mas este depende das expectativas. Agora, como podem mudar as expectativas? As expectativas mudam quando uma forma de realidade muda. Por exemplo, na Europa, não tem ação atualmente de mudar as expectativas, porque em vez de ter uma tendência inflacionária, tem uma tendência de deflação dos preços. Agora, agora não vale que não vale que um apurro de contrato, não é? Mas quando esta muda, tem uma tendência de deflação, tem uma tendência de deflação, tem uma tendência de deflação, na verdade, mas em forma de uma prognose, é quase impossível, uma forma onde indicadores, quase que você precisa observar a economia, passo a passo, não é? Quase não se forja com a mesma coisa que há uma tendência em um mundo sem observar, passo a passo, o que está acontecendo. é um indicador que quando tem uma pequena de inflação, que o banco central não vai controlar, porque não pode mudar, porque é mais monetário, porque é mais econômica e crescente, o risco é realmente uma hiperinflação. A famosa hiperinflação, depois da Primeira Guerra Mundial, uma hiperinflação foi feita durante a Primeira Guerra Mundial, em 1914-1916. Esse trabalho era ásbio, mas a hiperinflação apareceu entre indiferenças. Mas dá de ter um retorno que a gente precisa falar também. Bom, eu vou passar as perguntas para o professor. Muitas perguntas eu tenho recebido sem um e-mail. Por favor, acrescentem um e-mail que eu vou, depois, todas as perguntas que não podem ser feitas por algum tempo, eu entrego ao professor, aos palestrantes, para ele poder responder posteriormente. Nas próximas palestras, por favor, acrescentem pelo menos um e-mail para que o professor possa responder posteriormente. Bom, eu queria agradecer, a gente faz esse intervalo agora. Por favor, estejam aqui 5 minutos antes da próxima palestras. Ótimo. Obrigado. EF. EF. Obrigado. 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 de ser amigo, um delegado de primeira linha no mundo jurídico, o André é o nome de Direito Empresarial pela CUP de São Paulo, em 2002 ele participou do Visor de Orsi, e o André também é procurador federal, é best seller no mundo jurídico, na literatura jurídica, um livro Direito Empresarial Estematizado pela História do Método, se alguém me interessa pela teoria do direito, especialmente da área empresarial, ler sobre o tema de uma perspectiva jurídica sólida, tendo uma abordagem liberal da escrita, eu recomendo vivamente esse livro, que eu li com muito gosto e aprendi muito, e em breve ainda é um protesto com o professor André a respeito do tema. A palestra de agora do professor André tem como tema, tem o título dos fundamentos conjuntos, que é o tema que me investe no nome real, o professor André, por favor. Muito bom dia a todos. Primeiramente eu queria agradecer imensamente o bom convite que foi feito pelo Instituto do Ministro do Brasil, para estar falando hoje com vocês sobre os fundamentos contra o antitústico, que é o tema da minha 10 doutorado, defendida recentemente por São Paulo, e que teve a participação mais especial na PAN, dos professores do Viratã Ióric e Fábio Laquiere, que além do Instituto do Ministro do Brasil, proferiram três grandes palestras no dia 11. Bem, antes de começar a falar propriamente do tema, como é que é o Fábio? Eu vou falar um pouco da história desse trabalho, porque a história do trabalho se confunde com a história da minha relação com o Instituto Mises do Brasil. Nós estamos na quarta conferência do Instituto Mises hoje, e na primeira conferência eu sequer conhecia o Instituto, sequer tinha lido alguma coisa sobre Mises. Na segunda e na terceira estive como participante, como ouvinte, e hoje estou aqui, desde os alunos, para poder falar com vocês sobre esse tema. A minha, a história desse trabalho se inicia com a minha ida para o doutorado na PUC, que acabou me obrigando a me mudar de Recife para Brasília, em virtude da proximidade. Eu não teria a oportunidade de fazer como cursar o doutorado, morando lá em Recife. E resolvi me mudar para Brasília, porque tinha oportunidade, tive a oportunidade de trabalhar no CAD, que tem sede lá. E, a partir daí, comecei a ter uma relação extremamente complicada, complicada, com o direito de custo. Primeiro, fui trabalhar no CAD como empolgação, porque achava que o direito de custo era um direito, um direito mais liberal. Achava que ia para lá, depender a lei do concorrência, depender a lei da iniciativa, e, portanto, tem uma atuação que era boa para o mercado. Mas isso rapidamente desapareceu, essa minha empolgação inicial rapidamente foi melhor. E eu destaquei dois casos aqui que fizeram com que isso acontecesse. O primeiro foi uma atuação nos primeiros dias, nas primeiras semanas da atuação do CAD, no caso da Trabalhagem de São Paulo. A Trabalhagem de São Paulo, quando ele entrou no mercado de uma vez quinta, entrou com uma política extremamente agressiva de preços baixos para ganhar mercado. Obviamente, ela preocupou muito os seus concorrentes, principalmente as pequenas farmácias, que logo recorreram a quem? A legislação de custos. Foram ao Ministério Público, e por meio das suas associações de um informe judiciário, processar a Trabalhagem de São Paulo, pela acusação de preço predatório. Baixar os preços abaixo do custo para quebrar concorrentes, depois que queimar o soluto e surfar na onda do monopólio. É verdade que, nesse caso, o CAD teve até uma atuação positiva, porque o CAD arquivou todos os processos no ano administrativo contra a Trabalhagem de São Paulo. Mas o que eu percebi nesse caso é que, apesar disso, a legislação de custo estava sendo utilizada para um propósito totalmente contrário ao que eu imaginava, para atacar um concorrente que estava beneficiando os consumidores, praticando preços baixos, com isso, também aumentaram o álbum, que é a essência do processo concorrencial. Mas que ele já me deixou bem incomodado, até porque, no judiciário, a Bélgula de São Paulo teve, em passar muito tempo, sobre liminares, proibido de praticar descontos a 50% e tal. E o segundo fato foram viagens que nós quisemos nos Estados Unidos, né, eu e mais outros membros do CAD e outras agências reguladoras, para conhecer os nossos, uma maior quantidade de cilares, as nossas, nos Estados Unidos. E eu fui para lá aquele mais importante para o país da liberdade, né. Eu acho que lá a atuação deles é um pouco diferente. Acho que essa minha visão é que eu estou programando no Brasil, o país mais de mentalidade está nisso. Mas, pelo contrário, lá, se brincar, eles têm uma política de projeção ainda mais agressiva e mais intervencionista. Então, os discursos, as conversas que nós tivemos eram tudo algo muito pró-intervenção, pró-regulação e anti-intercário. E aquilo chegou a me dar uma história. Quando eu voltei, eu voltei decidido a procurar uma visão diferente. E eu disse, não, essa visão que eu tenho do curso está errada, eu preciso procurá-la, não é possível que todos pensem assim. Deve haver uma visão mais liderada sobre o curso e eu preciso procurá-la. E foi aí que eu descobri o Instituto do Fico Comis, né. Um dia procurando o não proprietário da Serena Paz. Mas, o que é procurando algo, até fazendo um conceito familiar, procurando algo relacionado ao antitrust mais liberal, eu caí nesse site aí que vocês devem conhecer, nesse texto do Cláudio. O Cláudio tem vários textos sobre antitrust, uma homografia dele, não sai daquele espaço lá do trabalho. Uma obra muito boa e ele vindo com uma visão que, assim, chegou a me emocionar, né. Ele disse, nossa, mas isso é tudo que eu queria ler. E aquilo me fascinou. E esse fascínio é demonstrado que, ó, em 2011, eu, comentando lá no site, faz alguns meses, descobri o BBB, leio de sotaque, era muita vez que eu falei, pato, sim, pato, até a noite, viu, gente. Não era enquanto eu não estava trabalhando, não. E esse texto é, sem dúvida, que tem com maior alegria. Ações de trabalho do cara, né. Veja aí, aqui embaixo, tem um comentário bem interessante, de interessado ao então presidente do cara, que é o Arthur Batista. Então, o Chris Swann diz, né. Mas o da Tim Dler está lá em Rita. Claro que eu não mandei, né, porque eu não estava lá em Rita. Mas, então, depois, aliás... Um outro texto que esse é um árbitro do comentário, esse é um acordo com outro texto do Dudu Wilson. É outro texto nuclear, né, daquele que é Est setzt � Zeit, faça o que eu digo ou não passo que eu faço. Um livro muito interessante. Desde que eu comentei, eu pedi indicação de leitura ao Leandro. E o Leandro me indicou, então, os livros do Dominique Armentano e o Fernando, expandendamente aí, até recorrendo de forma educada, recomemou o capítulo X do Benefano e Cente. Eu não sabia nada que era isso. Eu não conhecia a escola fria. E aquele me fascinou de uma forma. Então, eu não só comecei a decorar todos os textos sobre psicologia, abordando Antônio Lúcio, reparei com os textos do saudoso Alcimio Garcia, que é um professor dono de um advogado carioca que, no início do ano de 2000, publicou vários textos na página do Ronaldo Carvalho, com estudos sobre a maneira brasileira e sobre a visão estrada. E eu acabei, no ano seguinte, indo lá para o Ministro do Universo. Eu tô bem aqui, ó. Tô com uns 30 filhos mais curto aqui. Tem alguns colegas que estão ali do lado do Fúlio, tem alguns diálogos que eu apresentava lá. O Gabriel Oliva participou também nesse ano aí. E eu fui para o Ministro do Universo lá, conheci o professor Donald de Lourenço, que é um especialista nessa área do antitruxo também, trouxe um cabo livre arquivo e comecei a... mudei a minha tese, que antes era uma tese totalmente diferente, e comecei a escrever esse trabalho, esse fundamento contra o antitruxo. Bem, o que é o antitruxo, gente? O antitruxo é uma área de direito, né, hoje no Brasil é a lei de 12.529, a lei de 12.11, ela mudou uma lei que era da DEC90, que ele tem, basicamente, três funções. Uma função preventiva, que é aquela do controle de estruturas. Empresas, quando falam em fusões, adquisições, atos de concentração empresarial, se elas têm um faturamento X lá previsto na lei, elas têm que superar esses atos à aprovação da autoridade antitruxo, por causa de que ela é um cargo. O antitruxo tem uma função repressiva, né, que aí ele combate, ele instaura processos para abraciar a cartela, o preço predatório, a função de uma menina para punir empresas, condenar empresas por essas práticas anti-concorrenciais. E aí ele tem uma função, digamos, educativa, que é a chamada advocacia da concorrência, equivocar a cultura da concorrência pelo Brasil. Então, organizar seminários, publicações, intervir em processos judiciais, em que essas questões estão sendo discutidas para ajudar o juiz a decidir a própria concorrência e tal. E quem inicia os estudos sobre antitruxo, geralmente, depara com a afirmação de que ele é algo inderente ao liberalismo. Porque sempre fica-se com aquela dicotomia socialismo-liberalismo, não se analisa, como a escola austríaca faz, e o professor Fábio Aguero muito bem explicou nos fundos recentes que ele, daquele momento, do intervencionismo, não analisa o intervencionismo como um sistema autônomo, né, um sistema autônomo, que não se confunde nem com o liberalismo nem com o socialismo. Geralmente se trata do intervencionismo como uma variante do liberalismo, e aí toda vez alguma coisa errada tem que fosse um liberalismo, né. E aí a gente fica em que eles tiravam o intervencionismo. Nunca o problema é do intervencionismo em cima, porque as medidas intervencionistas não foram feitas corretamente, né. Então, um exemplo aqui, ó, de como o antitruxo é geralmente associado ao liberalismo, é uma passagem do nosso, do John Sheffield, do que vem aqui, que foi o H. Menor H. que é um grande artista da primeira lenda de cruz, lá décadas atrás, né. E ele diz, ó, a característica da economia liberal é a livre disposição dos meios de produção. Todos os indivíduos participam desses meios, tendo liberdade de ser ativo ou de empresa. A lei de concorrência é, contanto, a base da economia liberal. Perfeito. O que é, então, o poder econômico? O poder econômico é o que resulta da posse dos meios de produção, quando esses meios de produção e sete sete humanidades são dominados por indivíduos ou grupos de indivíduos, são dominados por empresas ou por um grupo de empresas, né. Tanto que outros meios também podem escoar a busca do poder econômico, que devem, nessa emergência, fazer o Estado, que é liberal, e tem confundamento econômico com a lei de concorrência, e intervir para suprimir ou evitar o suprimir o abuso. Ou seja, vem de sua antitrust que comove o acessamento liberal. Foi com essa visão, inclusive, que eu fui pro Carlos inicialmente, né. Mas, rapidamente, você vê que não é. É apenas mais um instrumento de intervenção econômica, que produz os meios de defesa, os desafios, as próprias, como as colostridas explicam, ao mesmo tempo, né. Então, o primeiro fundamento contra o antitrust que eu resolvi desenvolver, foi o que? Fazer uma revisão histórica dos acontecimentos que deram origem à lei antitruste americana, que é o Cheronet, que é a mãe de todas as leis antitruste, inclusive da nossa. E eu percebi o seguinte, é uma versão padrão, contada nos livros, manuais, cursos de direito antitruste. A versão padrão é essa aqui. É que a lei antitruste americana, do Cheronet, foi editada para combater abuso dos monopólicos, dos cartéis, no final do século XIX. E também para proteger o mercado dos seus defeitos auto-destrutivos. Ele dizia que não. Estava se vivendo a era dos truxos, dos monopólicos, dos cartéis. Estavam abusando dos consumidores, aumentando o preço, restringindo a produção, né. O livre-mercado estava se auto-destruindo. As forças do livre-mercado, fechadas livres, estavam mostrando que elas precisam de uma regulação. Isso é o que se vê. Para exemplificar, tem passagem de dois dos mais recomendados livros de antitruste, nas universidades de direito do Brasil. O livro do professor Carlos Salomão Filho e o livro seguinte da Paula Fogione. Ele diz aqui claramente, ó. O Cheronet tem uma lei prolongada em um contexto político-econômico de proteção do consumidor contra o excessivo poder econômico no mercado. É essa a sua única preocupação. Já a Paula Fogione foca mais nessa ideia de que o livre-mercado se auto-destrói. E ela diz, ó, lá em cima ela diz, o Cheronet não se deve dizer que o Cheronet constitui uma reação ao liberalismo econômico. Pois visava justamente a corrigir as distorções que eram trazidas pela excessiva acumulação de capital. ou seja, corrigir as distorções criadas pelo próprio sistema liberal. Não distante a opinião contrária de parte da doutrina norte-americana, ela tem ouvido minha criança. Só que nessa passagem, ela puxa uma nota do meu da pé e, na opinião contrária, ela menciona o professor Thomas de Lorentz. Mas, não é uma crítica aqui ontem, por favor, mas o desconhecimento das escolas críticas é tão grande que se associam o professor Thomas de Lorentz à escola de Chicago. Então, pra você ver como, se você vai estudar nos grupos, a visão austríaca é afrontamente ignorada. É como se não existisse a posição da escola austríaca, contrária à ordem de cruz. Então, eu, partindo dessa versão padrão, eu busquei revisar a história de Jorge José Mané, e buscar uma versão revisionista da história, que, acredite, não é exclusividade austríaca. Não são apenas os autores ligados à escola austríaca que trazem essa visão revisionista, que diz o quê? Que a lei de truço, na verdade, não foi limitada para proteger o construidor, nem para salvar o mercado. A lei de truço foi limitada para atender endereços protecionistas, que dizem empresas ineficientes, que não estavam conseguindo concorrer com as grandes empresas, não estavam conseguindo sobreviver em um ambiente altamente concorrencial no final do século XIX. Essa é a versão verdadeira da história. E, como eu disse, não é exclusividade austríaca esse pensamento. Aliás, olhem só. Talvez o autônomo melhor explicou essa alta concorrência no final do século XIX com o escritor socialista, o último autorista socialista, Gabriel Pouco, nos seus livros, Regros and Regrosations in the Pride of the Conservative. O David Friedman, comentando essas obras, diz O povo eram os movimentos socialistas que percebeu o seguinte. Naquela época, o que modificou a edição das leis entre os cruz não foi a existência de modificação, mas a total ausência deles. Havia um ambiente concorrencial fortíssimo, e o que houve foi pressão política, pressão profissionista, para evitar eles e proteger os seus ineficientes. Como George Orwell dizia, o problema da convenção é que alguém exista. E eram os vendedores do povo que se comportam. E foi exatamente isso que aconteceu. Outros autores não auxílios também combatiam essa mesma visão. Esse estudo de Thomas Hasler, ele analisa toda a história legislativa, inclusive os debates, os parlamentares, ele diz assim, que a maioria das partes dos debates sobre XeroNet eram absolutamente anti-consumidor, e pró-professionismo, pró-empresas, pequenas empresas. Falava-se muito no bom americano, no americano honesto, dos trabalhadores pequenos empresários que estavam usando os alojados, porque eles não estavam conseguindo concorrer num ambiente que estava vivenciando muita embalvação, muita baixa de preços agressivos. Os Estados Unidos estavam mudando o seu paisagem, deixando de ser um país mais rural, um país mais fiscalizado. Então, nesse texto, o professor Thomas Hasler fala o seguinte, a principal companhia da legislação do título de planta americana é que, se eliminar as distorções monopolíticas era o seu objetivo, no final dos anos 1800 e início do século XX, parece ser um momento estranho para a tal preocupação. A economia americana estava justamente experimentando a expansão dificuldade da produção, as empresas estavam realmente desagressivamente desprezendo, aumentando realmente os salários, produzindo novos produtos e técnicos industriais e baixando, drasticamente, seus custos. Ou seja, toda aquela venção pagando da história é desmultida. Havia concorrência demais até. E isso é o que dava certos empresários bem relacionados. Outro autor é o Jonathan William Maguire, que diz o seguinte no seu livro, de 1865 a 1897, justamente ali no período em que acabou sendo discutido o GermanEC aprovado, finalmente o GermanEC, aquela reprensa que estava organizando dificultou para o empresário fazer planos para o futuro. Em muitas áreas, as novas ligações renoviárias resultaram em nacionalização do mercado ao resto do município e mesmo pequenos negócios e pequenas cidades foram forçadas a competir com outras empresas geralmente maiores que foram localizadas no nosso caminho. Ao mesmo tempo, houve avanços montados em tecnologia e produtividade. Quem já assume? Foi uma época maravilhosa para o consumidor, mas um período assustador para os produtores, especialmente porque a concorrência ficou querida, ainda mais acirrada. Não havia nada desse êxito de autodestruição do mercado ou preocupação com o consumidor. O consumidor estava bem obrigado. Quem estava mal, repito, eram os empresários da deficiência. Há também esse livro do Andrew Rockefeller, a religião antitruste. Esse livro é sensacional, porque quando eu comecei a ler esse livro, eu me emocionava até, porque ele fala que o antitruste ocorreu uma religião. E essa religião é baseada em quê? Na fé no Estado, que ele pode resolver os problemas. No mito do Standard Oil, do Rockefeller, daqui a pouco vamos falar mais sobre ele. E ele disse o seguinte, que hoje em dia, o antitruste é um crédito em que eles têm, inclusive, locais que eles vão fazer o fundo deles lá. A gente estava com isso e a divisão antitruste da Rébina Palácio Sexto no Brasil é muito grato. O Instituto Brasileiro de concorrência que tem parte todo ano é o evento do Guarujá. E é engraçado o que ele diz. Ele diz que, nesse livro, ele diz que até se criou um linguajar próprio. E um dia desde eu andava à faculdade, chegou um professor novo lá, que ele explorou, e ele disse que não estava fazendo o trabalho, ele falou que ia conversar comigo. Mas, durante duas vezes eu fui com o senhor do Guilherme, eu não entendi o que ele estava falando. Porque eles estavam lá lá, mas você vai estudar sobre tudo, mas se for a sua pegada mais pública escura, você vai falar da Nor-Panical Doctrine, porque eu tenho um discurso sobre State Action Doctrine, que é o básico do Guilherme. Então, eu falei, isso aqui é um livro. Eles queriam me guardar que, é claro, exatamente, criar um grupo que excluir qualquer pessoa que você vira fora. Porque eu começava a ver isso que os corredores conversam com os corredores, o carro que lembrado é exatamente como é que se escreve nesse livro. É sensacional. E ele diz claramente, o Guilherme não é que foi para um lugar para resolver um problema básico do capitalismo. O que fazer com os corredores? E foi exatamente essa a preocupação. E aí vem, além desses estudos de não-não-não, tem esses estudos do Dominique Armentano, esses dois livros, o Antifrússio de Montgomery, e o The Case for Field, que são livros em que ele analisa minuciosamente casos antifrússi emblemáticos nos Estados Unidos, faz também uma revisão histórica, analisa também em termos de ciência econômica, os erros, como é que eu vou falar daqui a pouco, os erros da ciência econômica aplicada no antifrússio, e são livros assim demoradores sobre a versão, a visão mainstream do antifrússio. Armentano diz claramente, a perspectiva como ocidental sobre as origens da regulação antifrússia é que as leis foram promulgadas para conter a percepção do poder monopolista. No entanto, a análise revisionista do Clay Black, do Federal Government Commission Act e do Robson Backfront Act, abalaram seriamente esse ponto de vista. Vários estudos têm demonstrado que essas regras antifrússia foram geralmente apoiadas e empregadas por empresas estabelecidas no intuito de restringir e evitar o processo concorrencial. Incapazes de competir com grandes organizações empresariais mais ineficientes, essas empresas não foram criadas, instituições políticas e legislativas, ou contá-los concorrentes, na tentativa de proteger ou melhorar suas posições de mercado. A Netano, ela analisou mais de 50% e ele mostrou casos emblemáticos de aplicação do Sherman Tech em vista da sua vigência ao longo da história. Ele mostrou que, em todos os casos, as empresas que estavam sendo acusadas, que eram acusadas, eram acusadas por quê? Porque eles serviam os seus concorrentes e eram empresas que estavam aumentando a produção, reduzindo o preço, sinalizando a tecnologia, criando novos produtos, beneficiando o conflito. Ele cita quase um caso emblemático, como da Alcoa, por exemplo. A Alcoa, ela reduziu o preço da língua de alquimio e do corte de alquimio de 5 dólares a 0,22, para 22 centavos de dólar, no intervalo de uns 30 anos. E acabou sendo processada por tentativas de monopolização. O juiz, na primeira instância, absorveu a Alcoa, dizendo que o quê? A Alcoa está sendo eficiente, a Alcoa integrou o suologista, a Alcoa melhorou os produtos, a Alcoa ignorou, tecnologicamente absorveu. Em circunstância, apesar de o denunional ter reconhecido todas as alegações do juiz cápio, a condenou a Alcoa, mesmo reconhecendo os benefícios que ela havia trazido para os consumidores. O caso da Standard Oil também é sintomático. Na verdade, o Thomas de Lourenço disse que toda a raiva que a gente tem em Alcoa da Standard Oil não é por obra de economista, mas por conta de uma jornalista, ainda da Bel, que conta o caso da Standard Oil, e o de Lourenço até brinde, que disse que, na verdade, saia de uma raiva que ela tem que o irmão dela era tesoureiro da Pure Oil e acabou valendo por conta do sucesso da Standard Oil. Então, toda a raiva que a gente construiu ali naquela história era muito mais de uma questão pessoal. John McGee, que foi quem escreveu o artigo mais minucioso sobre a história da Standard Oil, questiona todas as conclusões do Tabel. E, no final, ele diz assim, não há nenhuma evidência de que as estratégias de precificação da Standard Oil tenham sido bem servidas. Não há nenhuma evidência histórica que concorda com as acusações contra ela. Na verdade, Rockefeller baixou também o preço do barril petróleo de 30 centavos para 6 centavos em dólar no meio. E, quando ele foi acusado, a Standard Oil competia por mais de 100 empresas. Era um mercado extremamente concorrencial. na verdade, ele acusou pressão de concorrentes insatisfeitos ou sinceros. E a história se repete. A história se repete. Basta você saber qual é a empresa, hoje, no mundo, mais atacada pelas autoridades antitrux. O Google. No Brasil, o Google está sofrendo três processos antitrux por cara. Iniciar por quê? Bonifab, Buscar Pé e Google. As acusações são visíveis. Uma das acusações contra o Google é que ele privilegia o Google Shopping quando você faz pesquisa de preço. É o mesmo que você chegar no MacBunday e crerê que ofereça o Google Shopping. O Google Shopping foi acusado também como beira-casada, porque vendido no Internet Explorer e num barco fechado com Windows. O Robert Love, que esteve na segunda conferência que você colocou sempre aqui, é que, na verdade, você exigir que a ponte venda os carros, mas podendo você comprar um pneu diferente do que ela está logo. Não, não. Você compra o meu carro, você tem direito a montar ele, o que você quiser. Então, as acusações, geralmente, feitas pelos órgãos antitrux são as mais ridículas do possível. Você vê, o Google é uma empresa para pesquisar, a empresa mais admirada do mundo, a melhor empresa para trabalhar no mundo, a empresa mais inovadora do mundo, tem até um filme para mostrar para o mundo, todo mundo tem aquele sonho, uma empresa que está toda hora criando produtos. Quando a empresa era na nossa vida, mas está sendo percebida mundialmente. Foi condenada na França para pagar uma multa astronômica porque oferecia um ato de graça. E a representação foi de empresa de cartografia. Isso tudo é verdade. Então, assim, você vê na história como isso sempre acontece. Se você quer ficar longe do processo antitrust, nunca seja líder de mercado. A Amazon acabou de chegar no Brasil no mercado de empresas. Já estava o pessoal se organizando, associação de livrarias, não sei o quê, para fazer uma curva. Um amigo meu, que é a deputada da África, disse, André, todo mês eu me reúno para os meus clientes, eles dizem, o que é que a gente pode fazer no cargo contra essas empresas concorrentes da gente? É estratégia hoje, na situação empresarial, e usar o cargo contra as empresas concorrentes. E aí você vê... Opa! Os estudos de Thomas de Lorenzo também, tem vários estudos, alguns dele e outros em parceria com o Jack Hyde que o Donald Woodrow. Ele diz o seguinte, ele mostrou, nesses estudos, os economistas da época não apoiaram o Xero Nex. Eles tinham a mesma visão que as falas criadas têm no processo concorrential, com altidâmica. Eles não viam problema nenhum no período de fusões, no final do século XIX. Ele mostra que as empresas acusadas de monocolização estavam aumentando a produção e baixaram o preço. Ele tem dados, por exemplo, que ele diz que a economia americana, nos dez anos anteriores ao Xero Nex, aumentou a produção em 24%. Os setores das empresas acusadas de monocolização aumentaram em 175%. Ele fala do trabalho dos branches e da fábrica salárias, que foram sindicatos de produtores rurais e a aliança dos fazendentes, fizeram uma pressão enorme para provar. Tinha uma raiva da Swift, da Arnold, da Arnold e... Qual era a outra? Que era o Big Four, é o Big Truss, Swift, Arnold, Morris e Arnold. E criaram aqueles vatos rigoríficos e vagões tudo que estavam conseguindo baixar preço, tomar mercado de todo mundo e inspirou muito os rurais. Eles eram muito influentes na época. o Big Four também fala que o Perosso era do medo do Antiflux, né? A GM, por exemplo, tem um CEO deles lá na década de 50, parece ser assim, que diz que eu não quero passar tanto de marketing chefe, poder do mercado, tanto que era o problema com a visão de Truss, que hoje ele não vai crescer. E isso acabou contribuindo para que a GM tivesse problemas no futuro. E o Perosso era do medo, todo mundo tinha medo do processo de truss. O John Sherman também, revisando a biografia do John Sherman, foi um liberal, era um proteccionista inveterado, patrocinou vários projetos de lei de proteccionistas, como o MacLeod Act. No estudo das cartas dele, o Werner Strosken diz quando as ações legislativas de Sherman são consideradas à luz de suas cartas e de outras fontes históricas, aqui em contrato, suas ações são inconsistentes com a ideia de que ele queria promover alguma coisa em preços mais baixos. era um proteccionista, sempre foi. Então, só para voltar aqui, o primeiro fundamento é a revisão histórica do Sherman Net. É tudo mentira que se conta sobre a revisão do Sherman Net. A versão padrão. A versão real é que a economia americana é muito bem obrigada, um país era vigoroso, os consumidores estavam sendo beneficiados por ter a empresa e a empresa aumentou a opção. O segundo fundamento, aí é mais uma exclusividade, aos tríacos não. Ou, pelo menos, um resgate aos tríacos do conceito de concorrência monopólio que sempre foi adotado anteriormente pelos clássicos. O antitruxo, o problema do antitruxo maior também, é que ele considera concorrência monopólio, ele tem um conceito de concorrência monopólio que são totalmente equivocados. Usa-se um modelo, famoso modelo de concorrência perfeita para analisar os mercados reais. Aquele modelo estático em que há uma homogeneidade de produtos e serviços, há uma quantidade indefinida de concorrentes, consumidores e empresários têm todas as informações necessárias, mas não há inovação tecnológica, não há publicidade, não há público, não é? Ou seja, é uma fotografia, como o professor Dessouro diz, é o mesmo que você pegar um mercado, fazer um filme e pá! Aí você pá na foto, se você vê, e tem um mercado com essas características, aqui é um conteúdo com o país perfeito. É óbvio que essas características são irreais. O mercado real nunca vai apresentar as características do conteúdo com o país perfeito. Então isso é excelente para os intervencionistas do antitrus, porque quando o mercado real não apresenta aquelas características que eles dizem, há uma falha de mercado. Então nós precisamos interferir para guiar a economia para ter um conteúdo com o país perfeito. Já o conceito monopólio que o antitrus tudo é correto. Se confunde monopólio com poder de mercado, com alta concentração, a empresa tem muito poder de mercado, com alta concentração no mercado é o monopólio. Porém, duas empresas doopólio, outras doopólio, e se elas têm esse poder de mercado, elas têm condições de praticar atos que prejudicam o ambiente concorrencial. Uma coisa, essa nunca foi a opinião de economistas na época do Sérgio Mané. Nunca foi. O professor Lorenzo, nos estudos dele, mostra, ele cita esse estudo do São Paulo Clórdio, que mostra que a grande maioria dos economistas admitia que o movimento de confusões era desesperado, o custos fixos elevado se tornava mais grandes que empresas economicamente viáveis, e a companhia dessas novas circunstâncias frecuentemente resultou em competição predatória. Não é preço predatória, é competição predatória que falência, enquanto uns crescem, outros querem e tal, isso era normal. ou seja, não havia uma preocupação que a concorrencia que a concorrencia que a concorrencia é que o estado declínico e o mercado vai ser obstruído. Na verdade, a Luan de Cruz, que como gerou muito dinheiro com os advogados economistas nessa área, fez com que eles criassem a teoria para sustentar a Luan de Cruz. E hoje, realmente, dá muito dinheiro. o Ed Browser também, que tem aquele estudo dele sobre monopólio, que ele diz, quando ele escreveu a Rede das Nações, ninguém achava que monopólio era algo que surgia no mercado. Monopólio sempre foi resultado do poder governamental, a concessão de privilégios. Tanto que na Inglaterra, lá, teve aquela briga toda até ser evitado o ministério do monopólio na Inglaterra. E a concessão de monopólio para as guildas foi também o que irritou muito a colônia americana, e eles começaram a reclamar sobre monopólio com esse concessivo aos indígenas. Então, o monopólio sempre foi considerado ação do governo. Não foi algo que nasce do nível mercado, empresas eficientes ganham poder de mercado e isso não era considerado monopólio. Isso é uma versão muito intrus também. Então, o Ed Browser também mostra isso. Mostra que nos Estados Unidos sempre se preocupou, o pessoal sempre se preocupou com os monopólios concessivos para o governo. do Brasil. Tanto que muitas constituições estaduais americanas criaram restrições específicas, porém, vindo os governos de que você tem monopólio total. Essa sempre foi a ideia de monopólio, não a coisa que o livre mercado gera monopólio. então, a esforço tem aquela contrária com a esforço. Ela não vê a concorrência como uma situação estática, como um modelo ideal que você deve perceber, que ninguém interfere em casa, todo mundo sabe tudo, que os preços homogêneos produtos, isso não existe. A concorrência é vista como um processo que não tem um certo e invalidado a descoberta constante. as empresas, os empresários, eles estão sempre num processo de regulação, buscando oportunidade, buscando alternativas antes dos demais para conseguir lutar. E guiados sempre pela preferência dos consumidores. essa é a visão de concorrência que a escola tem. E baseada principalmente no seu nosso site de raios. The meaning of competition, que está no seu livro da biblioteca econômica, e a concorrência como processo de descoberta. Impressionante como tem que passar rápido. Então, os estudos de raios mostram essa visão de concorrência. Gente, partindo do conceito de concorrência, a concorrência perfeita não tem nada de concorrência. Na verdade, é da ausência de concorrência. Agir concorrencialmente é fazer tudo o que o modelo de concorrência perfeita não é. E é por isso que tem também esse texto do George mesmo, o Platone Competition, que ele diz a mesma coisa de Raios. Agir concorrencialmente é agir fora do modelo de concorrência perfeita. Não é absurdo se julgar em mercados reais, com base no modelo imaginário que prevê uma situação estática que nunca vai acontecer na prática. Então, os austríacos também questionam o conceito de monopólio dado pelo antirrucho. Monopólio não é o fato de uma empresa ter aquele muito poder de mercado da autofustração. Monopólio só existe quando há barreiras legais da autofustração. E aí, nesses casos, sim, o empresário ou o grupo de empresários, dois empresários, um autólogo pode abusar de sua posição tranquilamente que os consumidores ficaram reféns, porque eles ficaram sem a proteção da concorrência potencial. Ou seja, você viu o caso de Rockefeller? Não é uma dúvida que Rockefeller tentava praticar preços predatórios, tentava comprar seus concorrentes, mas fracassava sempre. Por quê? Ele fala do concorrente potencial. Teve um concorrente de Rockefeller que ficou horrível vendendo três dinarias pra ele. O Rockefeller comprava a dinaria dele e ele saía. Quando o Rockefeller aumentava os preços, ele abria outra. Aí o Rockefeller comprava de novo. Aí ele pegava e abria outra. Aí ele comprava outra. Aí ele comprava outra. Deve ser uma conta de história. Teve funcionário de Rockefeller que o dia quando ele estava aumentando o preço, ele dizia que ele saia aqui do preço. abria e ganha o dinheiro. Ele não corria de novo perto e quando ele começava a baixar os preços drasticamente, acaba de suspender as habilidades. Deixa ele baixar os preços aí como ele vai aumentar. Aí quando o Rockefeller aumentava o preço, ele é faunável. Então, assim, quando você tem um ambiente sem barreiras legais na entrada, alta concentração só surge como? Por meio de eficiência. E uma empresa só consegue manter sua eficiência alta concentração se ela só consegue manter sua alta concentração no mercado, se continuar a ser suficiente. Né? Então, não há sentido nenhum, como dizem os austríacos, em você controlar previamente a concentração empresarial, dizer que uma confusão pode ou não pode acontecer. Afinal, descobrir o tamanho óbito de uma empresa é algo que depende essencialmente do sistema de lucros e preços. Às vezes, confusão pode se mostrar errada, é verdade. Mas o mercado precisa disso. O mercado precisa desses erros. O santo da riqueza tem um texto que ele diz isso. O mercado é muito mais importante não pelas soluções que ele queria, mas pelos problemas que ele queria. O mercado precisa dessas ineficiências para se algo corrigir. Então, até buscar sempre um ideal de perfeição é uma doíce. Porque você vai estar dividindo no mercado de produzir seus erros e cumprir como corrigir os. Então, o processo concorrencial é um processo de invalidade e competição constante que vai produzindo. Agora, outra coisa. O Peter Klein diz também. Como é que você vai garantir que os erros dos burocratas não serão piores ainda do que os erros dos empresários? Na verdade, ele diz que tem que você garantir o contrário. Por que é que a gente deve preferir os erros empresariais aos erros dos burocratas? Porque os erros empresariais são punidos. E são punidos rapidamente. Com falências, com prejuízos. Os erros com demissões, os erros dos burocratas, não. Você pega, por exemplo, o cara que julgou nesse legado. Ele proibiu a fusão nesse legado. Felizmente, eles entraram na justiça e conseguiram. Mas foi bom isso por quê? Porque a fusão acabou acontecendo, com decisão judicial, e nada do que o cargo prévio aconteceu. A garota, nesse período, aumentou 40% de sua produção, com contratoria de funcionários, criou novos produtos, né? E outra, mostrando que o mercado é um processo de descoberta constante, validade, surgiram novos players, como é só colateria de jocicênio, cacau junto, cacau junto, nada disso que estava previsto lá quando se analisou já no mês do verão. Quando se analisou a fusão na bandeira também, ninguém imaginava que funcionava os últimos anos no Brasil com o mercado de cervejas artesanais, né? Ou seja, o mercado é dinâmico. Não tem como você tentar capturar de uma forma. Ah, isso aqui é o capo terceiro, então eu preciso dar incentivo pra não dar pra ficar gordo, porque isso não tem o menor sentido, né? Outra coisa, a proibição da precificação predatória. A precificação predatória é combatida também pelo antigo justo. A história mostra que, aliás, até a economia convencional hoje é que a história era assim, né? Tanto que no Brasil tem o cargo de precificação predatória condenada. Isso ali também é uma exclusividade austríaca. Há várias autoridades comuns que estão questionando a precificação predatória. Tem aqui uma lista, né? O Alberto Kopp, o Margui, o Harold Densens, o Isser Brook, são três em que você questiona de qual matéria é muito convincente à precificação predatória. Então, também tem o melhor sentido. A precificação predatória, a precificação predatória. Não obstante, dá muito certo. Porque, por exemplo, no Brasil, a cor, tem uma época que fez aquela promoção vai e volta com o real, volta com o supercentrado, foi acusada. E o DAC, na época, proibiu a promoção da cor, descombagem de quê? Na lei do imposto. Eu citei pra vocês o caso da droga em São Paulo, que foi proibida de praticar desconto com base na declaração de cruz, precificação predatória. Né? Até cartéis mesmo, não devem ser combatidos. Não. O professor Guilherme disse que o cartel, ele é uma forma até você descobrir se preços são altos ou mais. Então, se você faz, se empresas fazem um cartel e colocam o preço, fica muito alto, ela chama concorrentes. Isso é a sinalização que o concorrente estava esperando pra entrar naquele mercado. ou se elas conseguem praticar o preço que elas estavam pensando, isso é um sinal de que é melhor a circundir. Então, o cartel, muitas vezes, é uma prévia, é uma fusão. Né? Então, tudo isso dentro do conceito de concorrência como algo dinâmico, inseto. Né? Eu tive que correr muito nessa parte final. Eu não falo tão rápido desse jeito, acho que a apresentação foi muito grande, mas o que eu queria mostrar pra vocês, finalmente, é o seguinte. que as verdadeiras, o terceiro fundamento, as verdadeiras agressões ali de concorrência, o que é que o atitude faz? Não faz nada. O que é que o atitude faz contra a proteção nisso? Nada. O que é que o atitude faz contra a regulação? Nada. Pelo contrário, a área é uma ideia de complementar a tarde, hoje. A agência reguladora é uma meio ambiente, eles atuam juntos, até. Né? O que é que o atitude faz contra o direito de propriedade intelectual? Não faz nada. E aí, sim, são agora os conceitos pelo Estado. O que é que faz contra a regulamentação que tem crescido assustadoramente no Brasil, toda hora que o mundo quer regulamentar a proteção para impedir os outros concorrer? O atitude não faz nada, pelo contrário, se dá bem com todas essas situações aí. Então, o que eu queria mostrar pra vocês era isso. O antitrusto, a análise lógica é anti-concorrencial, é anti-liberal. Então, reforma do antitrusto é absolutamente innecessária. O antitrusto tem que ser abolido. O antitrusto tem que ser abolido. Aplausos. 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 Os anos das leis, os anos de cruz processaram empresas que se tornaram líderes de mercado em razão de privilégios estatais, como exceções fiscais, municípios etc. Essa é uma pergunta muito interessante. Nos últimos anos, o Brasil adotou essa política de formação de campeões nacionais. Empresas nacionais que foram identificadas como possíveis líderes mundiais de mercado, foram incentivadas a fazer fusões, inclusive o poder do PNDES. E havia até uma pressão para que o cargo aprovasse essas fusões, as acrições, mesmo que em situações normais ele não tivesse aprovado. Isso aí é o seguinte. Você não deve combater essas fusões em si porque elas tiveram incentivos. você deve combater o fato de existirem incentivos para que essas empresas se formem. Agora, se apesar dos incentivos elas vão se fundir e vão se tornar melhores empresas para atender melhor o consumidor, isso aí não deve ficar assim, eu penso que isso não deve ficar com birra. Ah, não. Já que ela se formou desse jeito, então não quis fazer. Aí eu acho que seria um erro atrás do outro. É mais ou menos o que acontece com a questão do cartel do lobby. Tem que ser, nos Estados Unidos começou com essa ideia de punir empresas que buscam no governo medidas protecionistas. E tem um famoso caso, que eu até perdi aqui naquela linguagem lá, que é o famoso caso da North Pennington, que se criou-se a North Pennington-Dogfrey. Não sabe, você não pode punir esses empresários que buscam proteção do congresso, porque eles são agentes dentro do exercício legítimo de lei de petição, de que é uma coisa que existe, é que eles estão fora da acessão dele. No Brasil, já teve casos de cartão do lobby que foram condenados, não é Brasília, tem casos de imposto lá no território de combustível penalti, que foram condenados. Essa é uma questão também interessante, porque é rápido pedir proteção, é. Mas é rápido pedir o cara fazer alguma coisa que está à disposição de todos? É super complicado. O exército era não ter a proteção. O certo era para combater a própria possibilidade que o Estado conceder se puder. Bom, são duas perguntas a respeito de patentes, e acho que são complementares. Uma pede que você fale algo a respeito da concorrência baseada em patentes, e a outra de que forma legislação de patentes incentiva as empresas a exercitar os outros produtos. É, isso existe. É a famosa Scheme Integration. Uma empresa consegue uma patente, ou um direito de propriedade intelectual qualquer, e começa, portanto, a ameaçar as concorrentes, ou mesmo processar os concorrentes, que estejam fortemente gritando e tal. Então, e isso acontece. É uma conduta reprimida pelo autistrus. Agora, eu sou contra patentes. Na minha tela, inclusive, tem um tópico específico. Eu ia falar um pouco aqui. A patente é uma forma de concessão do monocólio estatal, e o autistrus não faz nada contra isso. Existem dois argumentos a favor do patente. Isso é uma discussão até entre os liberais. Lembra que a palestra brilhante que o Jeffrey Tucker deu na conferência da Escola Austríaca de Jerôme, etc. Você leu? Existem até alguns liberais, até os direitos que alguém se questiona e faça um pouco a visão contra patentes. Eu sou absolutamente bom do patente. Eu acho que existem dois argumentos a favor do patente. O argumento, digamos, moral, que ele é propriedade por qualquer outro, portanto, tem que ser protegido. Esse argumento é muito fraco. Ele foi muito bem combatido pelo Pincela, no seu livro. Agora, tem um argumento mais forte, que é o argumento irritado, pragmático. Patente incentivo. Se não tivesse patente, ninguém ia se preocupar em inovar, ia ter uma queda na inovação. Quem me ajudou a quebrar esse mito na minha cabeça foi o professor Paulo Barbier. Uma vez a gente conversando lá em Petrópolis, o que eu estou falando é que você tem que ler o livro, tu levai, levai de boudro, né? É quente de intelecto ou monópolis. E é sensacional o livro. E eles mostram. Eles vão nesse argumento pragmático. Patentes não ajudam em nada a inovação. Pelo contrário. Elas trazem inovação. Eles mostram casos históricos. Mostram casos recentes. Eles citam, por exemplo, o caso da indústria pornográfica. Que é uma indústria que não tem, não usa patentes, não usa a proteção de direitos autorais. Até por uma questão, talvez, de receio, que é uma atividade. E é uma indústria que a destruição criativa acontece, assim, absurdamente. Tem até um caso engraçado. Eu estava falando de uma vez na aula. Aí eu disse assim. Então você vê todas essas técnicas de streaming. A nossa palestra estava sendo transmitida, né? De streaming ao vivo e tudo. Isso tudo surgiu na indústria pornográfica. As técnicas de propaganda, de pop-up. Aquela coisa de abrir e tal. Foi criada a indústria pornográfica. Aí quando eu estava dizendo isso, aí um aluno perguntou na minha pergunta. É mesmo! É mesmo a apresentação! É muito engraçado. Mas é uma coisa interessante. Aí você tem também o... Tem um estudo brasileiro que ele ficou, provavelmente, já, que tem mestrado em propriedade intelectual na universidade do mundo. E ele falou, André, é um texto que depois você procura na internet, chama Tecnobrega. O Pará Reinventando o Negócio da Música. Não são autores austríacos. Não são nem autores liberais. Mas eles mostram como, no Pará, a ausência de direitos autorais faz com que esse mercado da música aberta lá seja extremamente criativa. E tenha criado novos modelos de negócio. E tenha permitido amplas novas oportunidades. Então assim... E tem outro estudo de dois autores de Harvard que mostram como o surgimento do Fire Sharing na verdade melhorou, aumentou a inovação. Essa ideia de patente ajudar para a inovação. Isso eu falo lá. Isso é muito grande. Você acredita que há algum caso válido para que o antifluxo seja melhorado? Então, eu aboto isso na minha tese. O último capítulo é sobre a advocacia da concorrência. A famosa competition advocacy. Que é aquela função educativa do antifluxo. O antifluxo tem que trabalhar como divulgador da concorrência. Tem que explicar para o povo. Tem que explicar para as autoridades governamentais. Tem que questionar medidas da anticoncorrenciais que estejam sendo tomadas. Eu até elogio algumas medidas de advocacia da concorrência. que foram tomadas nos últimos anos pelo cara. Como, por exemplo, no caso do Tenatran. Que o Tenatran tem baixado uma portaria tabelando o preço de autoescola. E o caso foi lá e disse que não está errado. Você não pode fazer isso, não tem concorrência. Então, a advocacia da concorrência, essa função, seria a única função legítima do antifluxo. Mas, desde que ela fosse voltada para quê? Para atacar as verdadeiras agressões de concorrência. Que são praticadas pelo Estado. Só que acaba com uma ponteira assim. São casos muito pontuais. Por exemplo, quando o Guido manda que a sua equipe econômica caia embaixo dos pacotes profissionistas. Ela não quer fazer alguma coisa. Ela quer dizer que concorrência não tem nacionalidade. Quer dizer, concorrência brasileira é ruim. Concorrência não tem nacionalidade. Por que a gente tem que comprar o Ipeg mais caro, o Iphone mais caro, para proteger as empresas nacionais. Por que esse? Então, o caso deve fazer alguma coisa contra os ministros protecionistas. Regulamentação de profissões. Tem mais de 100 projetos de lei que o Congresso vai regulamentar a profissão. A nova agora é a do informata. Estão querendo regulamentar a profissão que entra no informata por quê? Porque está cheio de moleque de 14, 15 anos que sabe mais de computação e vive hoje tomando emprego de muita gente trabalhando dentro da sua casa. O pessoal quer regulamentar. Tem que fazer alguma coisa contra a regulamentação de profissão. Cadê que o caso faz alguma coisa? Não faz nada. Então, teria essa função legítima, sim. Combater as agressões do próprio Estado contra a concorrência. Mas isso, infelizmente, não acontece. O caso deve atuar em caso de cartéis criados e mantidos pelo Estado. Cartéis que se conseguem prevalecer e tudo de barreiras legais. E existem vários. Todos esses mercados regulados... Por exemplo, o mercado de aviação civil no Brasil é um mercado cartelizado. O sistema bancário é um mercado absolutamente cartelizado. Recentemente criou-se um site no Brasil, o Fairplex.com, imitando um site inglês que era de empréstimos, facilitava a tomada de empréstimos. Então, Daniela, você pega dinheiro comigo, eu quero emprestar, você quer... O criador desse site... Na última vez que eu entrei... Perdão, se já estava atualizado, mas na última vez que eu entrei estava lá. Nós prestamos informações à Polícia Federal e ao Banco Central e tal, mas o site está parado no mercado no processo por exercício irregular dentro da financeira. Então, esses cartéis criados e plantidos pelo Estado deveriam ser compatíveis. Agora não cartéis livremente formados pelo mercado, porque são estratégias concorrenciais absolutamente legítimas. Os jogos estatais, né? Eu acho que não é assim. Poderiam ser classificados? É tudo monopólio, né? É tudo monopólio. Tem o Correio também. Correio está na hora de acabar com esse monopólio. É muito bom. Uma coisa interessante... Eu fico sempre impressionado. No dia a dia, você conversando com as pessoas, o brasileiro médico, o grupo do Paulo Ibu, tem uma péssima apreciação a respeito político, os sujeitos de confiança muito barato, sem contar os palavrões e o insul. E também a relação com o governo é sempre uma relação com o público. Mas toda semana, especialmente em semanas em que a denegação está com um lado, está todo mundo lá na fila, né? Eu sou uma das pessoas que confiam que o governo não é que dizem que aquilo é um jogo mesmo que eles possam ganhar. em contrapartida, eu já conheci... Eu sou um homem do corpo, estou na humanidade, e eu já conheci várias pessoas, vários amigos que ganharam dinheiro de um outro bicho. E eu nunca conheci ninguém que tenha ganhado na Mega Sena. Eu sempre acho que a Mega Sena existe. É interessante isso, porque o Brasil todo tem esses... Lá no Pernambuco, era o Pernambuco da Sorte, mas tem umas loterias mais populares, né? E muitas delas foram fechadas por ação que violaria o monopólio. O jogo do bicho no Brasil tem bicheiro que é preso, não sei o que. Eu não estou defendendo certa coisa que o bicheiro faz. Ela se mata, se engloba, não sei o que. Porque quando você até clandestiniza o mercado, você tende a fazer com que esse mercado seja ocupado pelas pessoas sem escrúpidas, né? Isso geralmente acontece. Mas, enfim, o jogo de bicho em si, não deveria ser considerado ilegal. Casino, né? Todos esses outros anos... E agora, tudo é que ela faz... Advorar a caixa no Brasil. Pois é, são muitas perguntas. Não vou encaminhar o professor André. Eu... Infelizmente, o nosso tempo chorou, queria agradecer a cada um de vocês por ficarem aqui. O livro será lançado pelo dia do dia a dia esse ano. É isso que é isso que é isso que é. Aplausos Eu queria agradecer pela época da excelente palestra. Se você consegue fazer uma coisa aparentemente errada, por um monte de cruz, parecia um assunto realmente emocionante. Obrigado pela palestra e até depois do ano. Obrigado. Aplausos 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 Obrigado.